Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui com um vídeo de Samurai Shodown, que foi lançado hoje para PC. Agradeço pelo pessoal da SNK por ter mandado o jogo para a gente fazer a review, e estarei começando agora pelo modo História. Um pouco pela janela, caso vocês notem que está embaçado e que acabei tendo que diminui um pouco a resolução por causa da performance do meu PC. E vamos lá. Cuidado, alteraram as configurações abaixo e pede inclusão de tempo de conclusão de história nos ranks. É impossível reabilitar a entrada nos ranks e retornando as configurações, a resolução desse padrão. Eu mudei, eu deixei só um para poder avançar mais rápido. E como estou vendo aqui, são histórias individuais, não é um modo História contínuo, igual Street Fighter ou Mortal Kombat ou até mesmo Tekken. Vamos ver com o que eu vou fazer o modo História, eu vou fazer com a Rimuru. Nessa versão de PC, ela tem duas coerções, a roupa padrão e a roupa de DLC de Retro. Eu vou estar usando a roupa padrão mesmo. Vamos lá. 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 Você bloquou o filme? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que eu gostei da Himuru é que ela é bem rápida. O jogo conta também com alguns personagens antigos da franquia Samurai Shodal, como no caso a Nakoruru, o protagonista... Esqueci o nome dele agora. E os outros antigões também, como ela também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que o jogo fica bem mais rápido com os movimentos, bem mais furo também. Bom, vamos fazer a terceira luta. Eu não chequei tudo! Vocês estão chequeando comigo pela primeira vez! Carregando... ... ... ... Se eu não me enxergar, eu não me enxergo. Me enxergo. Rimururu vs Tachibana Ukyo. A última fase, venha! Errei! 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 Não consegui acertar o combo no ar. Vamos ver o agarrão dela, que eu não testei isso ainda. Errei! 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 Ah, eu vou usar o Burst, vai! Acabou! Ou não? Acabou! Errei! 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 Ah, ah! 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 Errei! Ah, ah! Ah! Oh, oh! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Além do modo história, a gente tem o modo dojo, que é o modo online, o modo de batalha offline, o banco de dados e a galeria aqui onde nós podemos ver os filmes, as obras de artes e os souls. Vamos dar uma olhada aqui no modo batalha. Versus offline... Um modo de batalha onde você pega todos os personagens do jogo, sobrevivência, contra o tempo, ah, time attack... Vamos jogar o modo Luva de Aço. Vamos jogar agora com a Nakururu usando a roupa clássica dela. Vamos jogar agora com a prática. Vamos jogar agora com a prática! Ah, 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 oh! Oh, é engraçado que o jogo começa logo no cara que eu parei no modo história. Oh, é engraçado que o jogo começa logo no cara que eu parei no modo história. E eu achei engraçado agora o Frame Rage quando eu peguei a roupa clássica deu uma minçada. Vou entrar no Burst. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí, E aí Isso aqui é uma demonstração um pouco rápida do modo Arcade. Você estabeleceu um novo recorde. Bem, agora vamos ver aqui o resto dos outros modos. Modo Versus, que é o modo tradicional mesmo, que você chama um amigo e cura vocês se enfrentarem. O modo Sobreviver e sei que você vai enfrentando vários inimigos até você perder uma luta. O modo Time Attack, que é um modo em que você tem um tempo excessivo para terminar. E vamos ver de resto. Dojo, que é um modo online, eu não vou estar jogando online nessa partida. Modo Storage já checamos. Um modo online normal. Assíncrono. Vou dar uma olhada nesse Dojo antes. Sobre a Sombra. Uma Sombra é um jogador controlado pela CPU, capaz de aprender os movimentos do mestre para se transformar num lutador único. Quanto mais você luta, mais sorte a Sombra fica conforme copia seu estilo de luta. Desenvolva sua Sombra adquirindo experiência no canal da batalha e seriamente lutar contra a Sombra de outros jogadores. Aaaaaaah, interessante esse modo, mas eu não vou estar dando uma olhada nele agora. Modo online é o básico. O modo Praticar, a gente tem o modo de treino livre e o modo tutorial onde você pode ir aprendendo como jogar os jogos. O modo tutorial, uma opção silencie Impossível. AIntem 9 para recebericar a PC resolução de divertido. É o que escuto legal. Ele está fazendo. Para quem estiver jogando no PC, ele é para configurar o gráfico em si do jogo. Se você quer deixar ele melhorzinho, ou quer deixar ele mais leve para rodar melhor a 60 FPS. No caso, eu vou ativar aqui o modo para deixar com o gráfico um pouquinho melhorado, apesar que o jogo não tem tanta mudança, não tem baixo, médio ou alto. E também vou ativar o modo que eu comentei, que esse daqui é o modo que mostra sangue. Os idiomas, você muda os idiomas dos menus, se eu quero deixar inglês, espanhol, português, italiano. As legendas também é a mesma coisa, você muda o idioma das falas. E agora, para finalizar o vídeo, farei uma luta no modo versus, para mostrar como o jogo fica com os gráficos. Vamos ver com as outras três opções ligadas, sombra, luz e o refinamento. Vamos lá, jogador 1, CPU. Vamos ver com quem eu jogo dessa vez. E agora, para finalizar o nome do personagem Iroha. O... não há nada! Vamos lá! É uma rota antiga. Vamos pegar o cenário, deixa eu ver aqui... Os campos. Enquanto eu faço a luta, eu vou dar as impressões que eu tive durante o jogo também. Esse Samurai Shodown diferente dos antigos, que eu já tinha jogado eles um pouco. Ele tá bem mais rápido, que os antigos tinham um controle bem mais travado pra bater. E não era tão focado em combo, era mais pra dar o ataque rápido e decisivo. E se você errar seu ataque, você podia estar muito fácil pra eles te baterem. Dos personagens, eles estão bem misturados. Bastante personagem antigo, com bastante personagem novo. E eu ainda achei mais interessante o gráfico antigo. Quando você bota a roupa clássica, ele fica todo quadradinho. E eu acho que também esse jogo vale a pena. Pra quem nunca jogou Samurai Shodown na vida e tá sendo a primeira vez, vai curtir esse jogo. Mesmo não tendo um fã ou nunca tendo ouvido falar ou ouvido falar de alguma pessoa bem mais velha. Da época dos fliperamas de... Nossa, eu jogava muito esse jogo no fliperama. Nossa, eu joguei muito no Play 1. Vai valer a pena com uma porta de entrada. E o Raomaru continua dando puta dano. E como pode ver, fica o sangue na roupa. Agora, vamos lá. Ah! Pronto, vamos ver como que fica com a finalização. É, só sai mais sangue mesmo. Isso, toma G5, todos vão sair com sangue na roupa. Ah, o Raomaru! Você espera mais um pouco! Vamos lá, Raomaru! Vamos lá, Raomaru! Pessoal! Hum! 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 Uh! Hum! Minha methylca imagen! Hum! Oren! Hum! 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 O nome da luta... Poucozão! O nome da Iroha! Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, dê like no vídeo. Deem comentários de como eu posso estar melhorando esses tipos de vídeos de review. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui-se!